A ausência de vínculo e pregatício não significa desocupação. Atualmente, outras modalidades de contratação e prestação de serviços são utilizadas pelas empresas, que para cada caso específico podem optar pelo trabalhador autônomo, temporário ou avulso. O Caio, por exemplo, é fisioterapeuta autônomo, trabalha aqui nessa clínica há cerca de um ano, e a frequência semanal dele depende da demanda específica de cada paciente. Por isso, a clínica optou pela prestação de serviço ao invés da contratação do profissional. Desde que eu me formei, eu já fui com a ideia de que fisioterapia é autônomo e, de certa forma, iria me dar mais uma liberdade. Só que, ao mesmo tempo que dá liberdade, eu trabalho mais, porque eu só ganho pelo que eu trabalho. Com isso, ele consegue ter uma remuneração acima do que teria sendo um profissional contratado. Por outro lado, trabalha seis dias por semana, mas, mesmo assim, para o fisioterapeuta, a balança pesa para o lado positivo. A vantagem que eu vejo para mim ser prestador de serviço é que eu faço o meu horário. Teve um dia que eu não estou podendo ir trabalhar, eu tento alguém para me substituir, eu desmarco o consultório. As minhas férias, quem planeja sou eu no dia e na hora que eu quero. No entanto, Caio faz um alerta, não obter os benefícios garantidos pela carteira assinada requer disciplina financeira, especialmente em relação à aposentadoria. Como prestador de serviço, eu trabalho mais, ganho mais, só que cabe a mim gerenciar o que eu ganho, porque como eu não tenho nenhum desconto já de carteira de trabalho, eu tenho que gerenciar o tanto que eu ganho para poder fazer uma economia para a minha aposentadoria. Já no caso dos trabalhadores temporários, todos os benefícios da CLT estão preservados, mas como o próprio nome diz, o vínculo é sazonal, pode durar poucas semanas até alguns meses. Por isso, todo o cálculo relativo às férias, décimo terceiro e aposentadoria, por exemplo, devem ser proporcionais. Essa empresa regularmente contrata trabalhadores temporários para cobrir o expediente dos empregados que estão de férias ou licenciados. A demanda do trabalho temporário se dá mediante a sazonalidade em determinadas situações. Por exemplo, o comércio tem uma sazonalidade de épocas de venda, de épocas de uma demanda maior, e aí é demandada essa contratação temporária para suprir essa necessidade prevista ou não prevista. O trabalho temporário também é utilizado para cobertura de férias, períodos de férias de profissionais que já elaboram na determinada instituição, no próprio contratante, licenças, esse tipo de licença maternidade ou algo do tipo. Existem ainda os trabalhadores avulsos que prestam serviço a diversas empresas sem ter nenhum vínculo. A mediação entre empregadores e empregados, nesse caso, é feita por sindicatos próprios ou órgãos reguladores. A Lei nº 8630 determinou que todos os operadores portuários criassem um órgão, que é o órgão gestor de mão de obra. Então, esse órgão administra toda a mão de obra portuária através dos trabalhadores portuários avulsos. E aí